A manhã fazemos um ano de casa cheia, meu Deus, que aventura. Tenho corrido bastante bem, bastante bem para um primeiro ano em que, não sei, isto partiu de uma aventura, vamos abrir um espaço, vamos criar mais um espaço em Lisboa que permita a criação artística, que permita que os artistas tenham mais um espaço, tanto os músicos como as pessoas mais ligadas à parte performativa, de ensaios, de pesquisa e de apresentação. E tivemos duas mil pessoas no ano, o que não estávamos nada à espera, portanto, assim, umas contas por alto que fizemos foram duas mil pessoas, entre outras que não contabilizámos, sobretudo aquelas que passaram aqui pelos ensaios, portanto, aí já deve aumentar o número. E foi, assim, uma grande, novamente, aventura que se traduziu precisamente naquilo que queríamos, um centro cultural, um centro artístico, um centro cultural, que aliasse aqui a população da Penha de França, que aliasse os artistas também da Penha de França e não só, de Lisboa e de outros pontos de Lisboa, sobretudo. Portanto, temos, assim, um balanço bastante positivo e foi ótimo, foi ótimo. Posso dizer que sim. Nós somos uns sortudos, nós somos uns sortudos. Nós temos uma ótima relação com o bairro. O bairro tem... Às vezes é mais difícil o bairro descobrir uma coisa que é do bairro do que propriamente as pessoas de fora. Isso, portanto, é sempre, assim, um processo quase de mediação cultural. Este ano já vamos criar um outro tipo de mediação, de chegar mais próximo desta população. Mas o bairro, enquanto bairro, primeiro, uma coisa ótima que é... Somos um sítio barulhente, não é? Também respeitamos os vizinhos. Os nossos concertos são sempre às 18 horas, aos fins de semana. Portanto, temos, assim, uns horários sempre que nos parecem bem, tanto para a vizinhança como também para o público. E, então, temos uma ótima relação. As pessoas parecem gostar de nós. Agora já conseguimos dizer parecem-nos gostar de nós, não achas? E, então, parecem felizes. Isto é um bairro muito ligado às artes. Há, assim, uma... Chamemos-lhe um êxodo da comunidade artística que vem aqui para este bairro. Portanto, é, assim, uma mistura entre pessoas que já nasceram cá. Já este é um bairro... Isto é um bairro dos anos 30, mas tem, assim, um grande boom nos anos... Durante o Estado Novo, ainda. E há pessoas que nasceram cá. Pessoas que os filhos cresceram cá. Portanto, há, assim, uma... É um bairro. Há esta familiaridade de bairro. E há uma boa... Chamemos-lhe uma boa gentrificação, apesar da palavra ser complicada, mas porque convive-se. Ou seja, dizemos bom dia, conhecemos os vizinhos. E isto dá-nos, assim... Nós somos uma casa, não é? Ou seja, dizemos casa cheia. E nós conseguimos, através do bairro, também dar esta coisa cozy, não é? Não sei se queres acrescentar alguma coisa aí. Não, realmente foi uma boa surpresa esta parte dos nossos vizinhos. E ao início foi estranho porque eu achei que nós teríamos muito mais vizinhos a vir cá porque, pelo menos nesta rua, que é a Rua Lopes, não se passa grande coisa a nível cultural. E é mais difícil do que nós estávamos à espera, chegar às pessoas que moram mesmo aqui, como o Miguel estava a dizer. Mas tivemos, mesmo assim, tivemos uma boa recepção. Sim, temos esta programação. É uma continuidade ainda da programação do ano passado, portanto fizemos assim uma espécie de continuação. E as linhas programáticas assentam muito no jazz, na música indie alternativa e na performance enquanto... performance, o termo enquanto algo que é performático. Não pode ser teatro, pode ser dança, pode ser algo que tem este aspecto. E então, houve alguns convites que nós fizemos, alguns artistas, outros que também nos contactaram para apresentar os seus trabalhos. São artistas novos, artistas emergentes, tanto do jazz como do indie, como da parte performativa. Portanto, esta é a nossa linha, trazer novos artistas a um espaço com umas características diferentes do habitual. Ou seja, nós, sobretudo assim, no jazz temos sempre esta questão. Nós não somos um bar, somos uma sala de espetáculos, não é? Com condições diferentes, porque são concertos sempre intimistas, não é? E isso é a nossa... e cada vez queremos vincar mais essa intimidade entre o público e o artista. E essa diferenciação de dar-se-á por este caminho. E então assenta nestas três linhas, jazz, indie alternativa e parte performativa. Posso adiantar, temos ótimos concertos. Ah, entretanto, a primeira parte da programação, este setembro, há dois concertos que saltaram para o Festival da Penha de França, o Festival PDF, que é o Rodrigo Santos Duo, que é um do jazz, piano e guitarra, e a Filipe Pais, que vem cantar acompanhada pelo Vasco Pimentel ao piano, saltaram para o festival. Depois temos músicos como o Mago, que é um músico que eu gosto muito e vem-nos trazer um trabalho sobre o amor. Temos a Inóspita, que vem também com a sua guitarra dar-nos... vai ser um concerto muito interessante neste espaço, por causa dessa relação com o público. Estamos a falar de guitarras elétricas. Depois temos o Eduardo Molina, que traz-nos o, enfim, da apetência da luz do sol. Mas numa outra versão, isto foi um desafio que eu lhe sei ao Molina, que foi uma espécie de divisão da própria performance, do próprio espetáculo. Então, acontecem dois dias, são dois dias para se assistir ao espetáculo inteiro, tem que se vir aos dois dias, porque ele é subdividido. Ou seja, como o Eduardo tem vários artistas a trabalhar com ele, o que vai acontecer é uma espécie de habitação da casa. Ou seja, ele durante uma semana vai estar a montar a instalação, que está presente no espetáculo. A performance acontece no espaço inteiro e as pessoas têm que seguir por ela. Portanto, no sábado é a primeira parte desse espetáculo, no domingo é a segunda parte desse espetáculo. Portanto, para assistir ao todo, tem de vir nesses dois dias. Sendo que tem a opção sempre de vir só um, mas aconselho a vir aos dois, vivamente. Temos a arma, que é um trio de jazz, de músicas de intervenção e canções de abril, que vai ser agora dia 1 de outubro. E temos, assim, a fechar. Continuamos com o ciclo de poesia contemporânea, que é um... esta poesia contemporânea é uma provocação que eu faço, que nós fazemos, eu e Ana Cláudia Santos, porque é literalmente contemporâneo. É alguém que escreveu ontem, poetas que escreveram ontem e que apresentam aqui. Portanto, é brincar com essa palavra que é contemporaneidade, que é muito particular. E mantivemos esse ciclo até dezembro e, portanto, faltava-me essa parte da poesia. Mantivemos esse ciclo. Temos também, desculpa, temos também workshops. Vamos apostar muito nos workshops. Este ano passámos a ter aulas de música, aulas de teatro, para, no caso, as aulas de teatro é dos 6 aos 14 anos. E as aulas de música são, temos contrabaixo, baixo, piano, guitarra, voz. Portanto, são diversas as modalidades, os instrumentos que podem aqui aprender. E penso que desta programação, pois há outras novidades, mas a programação foi mais ou menos pensada desta forma. Eu vou, Alice, Alice, eu vou passar a Alice, mas é assim que queremos aqui em primeira mão dar as novidades de a partir de janeiro. Ora bem, o que é que vai acontecer na Casa Cheia a partir de janeiro? Nós tivemos muitas questões sobre o que é que seria o futuro do espaço enquanto linha programática. E então, o que nós começámos a perceber é que este espaço é um sítio de pesquisa, onde os artistas, a nossa proposta aos artistas é que eles venham cá e façam residências e depois apresentem aquilo que estiveram a discutir. E pronto, esta é a nossa proposta. Queres dizer alguma coisa? Não, não é. E, portanto, nós vamos ter vários ciclos. Temos um mês inteiramente dedicado à música clássica. Teremos outro para o jazz. Outro para a música indie. Depois ainda teremos o mês da performance. Um mês dedicado inteiramente à... Nós chamamos-lhe mês LP, que é a linguagem popular. Não sabemos ainda o que é, mas achamos que vai ser uma coisa que tem a ver com comunidade, também com o bairro, com... Não sei, eu imagino sempre um bocadinho os santos populares. Não sei, interessa-me este tema. E depois teremos também um mês dedicado às pessoas trans, que é um tema que eu acho que deve ser cada vez mais discutido. E vamos ter uma... Para cada ciclo que estou agora a falar, teremos curadores que vão falar com artistas que nos vão trazer. Portanto, não seremos só nós a decidir quem é que vem. Vão ser também estes curadores que estão, muitos deles ainda, por decidir. Podemos já adiantar que quem tratará do ciclo popular será a Luísa Fidalgo. E acho que é assim a única pessoa que para já podemos... Sim, depois temos o último ciclo, o ciclo que finaliza 2023-2024, que estamos ainda em discussão, porque eu gosto muito de chamar-lhe de O Fim, mas dizem-me que O Fim não é em Julho. E eu gosto que O Fim seja várias vezes. E também são, portanto, esse mês são... O ciclo Fim são quatro fins de semana dedicados a cada uma das nossas áreas. Ou seja, a erudita, a erudita clássica, o jazz, o indie e a performance. E cada um deles tem uma curadoria. Ou seja, a erudita é o Samuel Dias, o jazz é Nazaré da Silva, eu faço a performance e o Diogo Lourenço faz a curadoria do indie. Dizer também esta linha programática e porque é que a Alice falou na comunidade. Esta linha programática assenta em dois temas em que nós convidamos os artistas a trabalhá-los sobre estes dois temas. O primeiro dá-se com esta perspectiva da inteligência artificial e é um desafio que nós damos, que é a inteligência artificial. Ou melhor, a comunidade versus a inteligência artificial. Eu acredito que caminhemos no sentido da pele, em que nós precisamos do outro. O teatro não irá desaparecer porque é pele, é vivo. E então esta coisa também da linguagem popular tem a ver com isso, tem a ver com a necessidade de nos juntarmos cada vez mais porque eu não sou apologista desta coisa. Ah, vamos todos perder o emprego, isto vai correr tudo mal. É preciso ter cuidado, claro, é preciso legislar sempre. Mas acredito, e olhando para a história, novos empregos surgiram, novas ideias daí vieram e nós queremos trabalhar. Em contraponto, a comunidade, em contraponto com a inteligência artificial. Só o segundo tema, desculpa. E o segundo tema tem a ver com o conceito de aceleração da sociedade. Nós, enquanto partículas, caminhamos para uma aceleração cada vez maior e partindo do pressuposto que o Bing Bang, enquanto teoria, é comumente aceito, há claramente uma perspectiva de explosão ou de implosão, neste caso, da sociedade, e podemos atribuir isso, essa explosão às alterações climáticas. Ou seja, é um medo que eu tenho e que quero trabalhar, ou seja, nesse sentido, gostava que os artistas trabalhassem nesse sentido de aceleração e de comunidade ao mesmo tempo. E pronto, e a nossa programação, vamos finalizar desta forma com três ciclos, LP, o ciclo dedicado às pessoas trans e o ciclo, o fim, em julho. Claro que sim. Aliás, esta é uma das principais razões pelas quais nós decidimos abrir este espaço. É um espaço de apoio à criação artística e há cada vez mais pessoas a tentar entrar neste mundo. E eu acho que é das coisas mais importantes, tanto como espaço de ensaios, como espaço onde as pessoas podem realmente apresentar alguma coisa. Sim, somos esse espaço. Estamos aqui. Eu consigo imaginar a casa cheia. Não sei em que formato é que imagino a casa cheia, mas uma das coisas que sempre foi inerente, tanto à casa cheia enquanto casa cheia, como à casa cheia enquanto espaço, é a mudança. Portanto, acho que a casa cheia existirá sempre diferente. Sim, também consigo imaginar, aliás, enquanto pessoa que faz a programação do espaço, posso dizer que já perspetivo 2026 neste momento. e espero que... Mas uma coisa que eu gostava era... Nós trabalhamos muito com parcerias e acho que a arte tem que ser... Lá está, a comunidade, novamente, tem que ser trabalhada em parcerias. E eu gostava que houvesse essas parcerias além Lisboa. Além Lisboa, além este espaço. E é nesse sentido que vamos trabalhar a partir do próximo ano, quer dizer, da próxima semana já. Mas... E para mim o futuro da casa cheia passará por esse lugar. Por esse lugar de circulação e de criação artística. Sempre. Essa é a razão pela qual abrimos este espaço. Há umas novidades que ainda não dissemos e eu gostava muito de as vincar. Este ano vamos ter passos de temporada. As pessoas já podem... Nós temos uma parceria, lá está, com a Admira. Então, neste momento, todos os bilhetes a partir de hoje estão disponíveis na plataforma da Admira ou no nosso site, em www.casacheia.pt. Vão lá à programação, clicam em bilhetes mais info e podem comprar os bilhetes. Os passos de temporada também estão no nosso site. É só clicar. São só adquiridos online. Podem escolher os eventos que querem ver. Pronto. E tem um desconto bastante considerável. E vamos... E, portanto, essas são as novidades. Temos novos parceiros também que estão em novos apoios este ano. Isso é importante referir. Este ano começa com o apoio da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia da Penha de França. Depois temos parceiros da bilheteira, que é a Admira. Temos um parceiro multimédia que vai fazer a nossa parte de videográfica, que é a Studio Wheels. Curiosamente, são nossos vizinhos. Portanto, foi assim uma... Lá está. Comunidade a trabalhar em conjunto. Depois temos os parceiros mídia. Este ano temos a SBSR como forte parceira mídia. Continuamos com a Atena 2, com a Coffee Paste, felizmente, com a Gerador. E temos ainda as entidades parceiras, a ILGA e a VS Editora, que é o Vasco Santos, que são umas ótimas edições. Portanto, este é o ponto de partida destas parcerias e que esperemos sempre mais e mais, porque é assim que acreditamos que conseguimos trabalhar. E obrigado, Pedro, por seres nosso parceiro e por nos apoiar desde o início. É mesmo muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí E aí Obrigado.